Muito bem, meus amigos, MJG Consultoria, ranking de vendas de carros zero quilômetro no Brasil, primeira quinzena do mês de maio de 2019. Estamos de volta, obrigado pela audiência de todos, este sempre é um programa que tem bastante repercussão, a gente fica muito contente com isso, lembrando mais uma vez que daqui é exatas três semanas, dia 6 de junho, quinta-feira, ao meio-dia, entra no ar o primeiro programa da 9MJG, novos estúdios, nova linguagem, nova proposta, coisa que a gente ainda vai explicar bastante também durante as próximas três semanas. Resumo dessa primeira quinzena de maio, que traz algumas novidades interessantes, curiosas, boas para reflexão no mercado brasileiro, foram 98.881 emplacamentos, em 10 dias úteis, então a média diária ficou 9.888, o total acumulado de vendas 899.449 carros, 900 mil em quatro meses e meio, daria aí aquilo que a gente chama de uma conta porca, a perspectiva de terminarmos o ano, com algo em torno de 2 milhões e meio de unidades vendidas, um pouco mais, um pouco menos, é por aí que deve consolidar o Brasil ao término de 2019, né, diferentemente, por exemplo, da Argentina, que vive uma crise monstruosa, que reduziu a metade o mercado automotivo, no Brasil, até que os resultados de 2019 têm sido de crescimento, no comparativo com o ano passado, esse crescimento tem sido acima dos dois dígitos, né, acima de 10%, e em assim sendo, sinaliza um final de 2019 com vendas nessa casa aí que eu falei, 2,500, 2,600, deve ser por aí, o Brasil deve fechar 2019 nessa faixa, já teve momentos onde numericamente os resultados foram muito melhores, aí você pode discutir a qualidade e mesmo o preço dos carros que sempre lideraram o mercado nacional, de qualquer maneira, esta é a imagem que fica em termos absolutos deste primeiro período de 15 dias do mês de maio. Nós temos uma novidade interessante aí entre as marcas, que é a Volkswagen à frente da Chevrolet. Depois de muito tempo de expectativa, ainda aqui, né, para os mais afoitos, isso é uma ocorrência em princípio ainda isolada, temos um intervalo de tempo aí, como nós vimos, apenas 10 dias úteis, e nós vamos ver na análise dos modelos que alguns modelos da Volks tiveram uma primeira quinzena um pouco acima do normal, fica a dúvida para saber se vão conseguir se manter nesse porte na segunda metade do mês. Eu sempre disse aqui que o percentual de participação popular market share para ser líder precisa ser acima de 16%, precisa ser na casa de 17%, 18%. A Volkswagen vem obtendo quase que de maneira regular, a gente vai até falar sobre isso num próximo estudo de aprofundamento, mas já há bastante tempo, a participação da Volks no mercado brasileiro tem sido na casa de 15% a 15,5%. Então, para ser líder, é preciso algo mais. E o algo mais veio nessa quinzena, 16,8% é o maior market share da marca em muito tempo, bem acima aí dos 15,5% aos quais ficou relegada a Chevrolet na primeira quinzena, seguida de perto pela Fiat com 14,9%, então nós tivemos aí as três separadas por menos de dois pontos percentuais e temos a Fiat mais próxima da vice-liderança do que a Chevrolet de buscar o primeiro lugar. Agora, entretanto, a gente não pode ignorar o fato de que a GM se uniu àquelas empresas, especificamente a Renault faz isso de uma forma muito clara, a Chevrolet se uniu àquelas marcas que têm um fechamento de mês muito expressivo, né? Então, você vai ver que o resultado do Onix na primeira quinzena, se nós simplesmente multiplicarmos ele por dois, indica um resultado de fim de mês fraquíssimo. Mas o que tem acontecido é que no fechamento, na segunda quinzena, na última semana, no caso da Renault, até nos dois últimos dias, nós temos uma retomada muito grande. Então, o grupo das três maiores, a Volkswagen, consegue nesse levantamento um feito que é expressivo, é significativo, não pode ser ignorado e não pode ser desprezado. Resta saber se vai sustentar essa primeira posição até o fechamento do mês. Essa é a grande incógnita no ar. O segundo grupo, que no mês passado, no fechamento, foi uma coisa espetacular, a distância curta entre todas elas, nós temos, então, a Hyundai com 9% do mercado, a Toyota com 8,7%, a Ford com 8,4%, e aí a Renault, bem atrás, no caso, com 7,1%. O que a gente percebe, costuma perceber, costuma notar, é que quando se encaminha para o fechamento, a Renault tem uma atropelada, tem sido assim todos os meses já há algum tempo, não é uma ocorrência isolada, e ela consegue sempre aumentar a sua participação de uma maneira muito intensa. Então, você vê que ela se coloca aí bem atrás, bem atrás dos concorrentes. Também se aplica aí que a distância da Renault para a Ford é muito grande, é uma diferença de 1,3 ponto percentual, é quase numa margem aí, o que a Nissan tem já bem atrás da Jeep. Nós temos acontecendo também, com alguma frequência, a Jeep ameaçando a Honda pela oitava posição, e é possível, inclusive, que, enxergando os benditos, aguardadíssimos novos motores Firefly Turbo, e que eles possam ser utilizados no Jeep Renegade, a perspectiva de uma Jeep brigando cada vez mais pela oitava posição, e até porque não se assumindo a oitava posição, é algo que não pode ser ignorado. Por fim, a Nissan, isolada aí na décima colocação, muito longe da Jeep, e também muito longe da Citroën, que é a décima primeira, Peugeot décima segunda, neste levantamento também, a Sherry, pela primeira vez, assume a décima terceira posição, superando a Mitsubishi. Também é algo, não consta aí dessa nossa tela, mas é algo digno de registro. Passando agora para os números absolutos, na verdade, aí não é Market Share, é o número absoluto de cada uma das marcas nessa primeira quinzena. Então, você teve a Volks 16.618 em placamentos, a Chevrolet 15.353, portanto, uma diferença de 1.260 carros aí, em favor da Volks, a Fiat, olha só, bem próxima da GM, 14.728, então, 600 e poucos carros só atrás, aí nós temos a Hyundai com 8.863, a Toyota 8.619, a Ford 8.286, portanto, as três separadas por menos de 600 carros, a briga totalmente aberta, entre essas três marcas, e a Renault com 7.025, mas vai por mim, hein? Dada a tradição, se mantida a tradição, do que vem acontecendo nos últimos tempos, a Renault ainda tem condição total de brigar por esse quarto lugar. A Hyundai costuma perder fôlego, porque não tem capacidade produtiva suficiente para encarar as demais, né? Nós já retratamos isso algumas dezenas de vezes, já falei isso aqui com muita frequência. nós temos Honda e Jeep separadas por 50 carros, Honda 5.043, Jeep 4.993, muito próxima a Jeep, brigando aí de igual para igual com a Honda, e isso é muito salutar. Eu acho que é importante também lembrar aos mais afoitos, aqueles que torcem por marcas, que uma distribuição mais parelha, inclusive uma alternância no primeiro lugar, uma alternância inclusive entre os modelos, faz muita falta, né? É sinal de um mercado maduro, um mercado onde as pessoas têm a capacidade de enxergar melhorias, novos produtos chegando com bastante qualidade, e que esses produtos sejam oferecidos e tenham resultado perante o público, né? Então, diferentemente do que alguns querem fazer pensar, não é nada saudável você ter, por exemplo, a Fiat 11 anos seguidos liderando, a Chevrolet já também partindo aí para o seu quarto ano seguido de supremacia nas vendas, é preciso ter um equilíbrio, é preciso ter uma disputa, é preciso que a competitividade seja levada para que as empresas tenham que sempre repensar o seu sistema de precificação, carro é muito caro no Brasil, e uma competição verdadeira faz com que as empresas tenham que pensar muito bem naquilo que estão fazendo. A Nissan 3117, muito dependente do Kicks, uma coisa que a gente fala aqui constantemente, e preocupa, né? Um carro que está num segmento efervescente, mas que tem uma concorrência cada vez maior, inclusive do Volkswagen T-Cross, que a gente vai falar também, na parte dos modelos, e todas as outras marcas militantes no Brasil, juntas, obtiveram 6.236 emplacamentos, pouca coisa mais do que a Honda, menos do que a Renault. Então, se todas elas juntas fossem apenas uma marca, nós teríamos aí a existência do oitavo lugar geral à frente da Honda, atrás da Renault. O market share no fechamento do mês de abril foi Chevrolet 17,2, Volkswagen 15, Fiat 13,6, Toyota 8,9, Ford 8,8, Hyundai 8,7, Renault 8,6. Fantástico, né? Essa disputa aí pelo quarto lugar no mês de abril foi memorável. Honda com 5, Jeep 4,8, Nissan 3, e as demais com 6,4. Quer dizer, tudo muito parecido, exceto lá na frente, onde a Volkswagen, dessa vez, teve uma participação fantástica. número de modelos entre os 50 mais vendidos, nós tivemos a Chevrolet com 7, Volkswagen e Fiat com 8, a Toyota com meia dúzia, a Renault com 5, Honda e Ford com 4, Hyundai com 3, Jeep, Nissan 2, cada uma, Citroën, apenas um carro, né? O C4 Cactus, que é o único carro de uma marca fora do grupo das 10 maiores que tem participação nesse nosso top 50. E tem sido assim já há bastante tempo também. Muito bem, vamos falar dos modelos do top 30. Chevrolet Onix 7295, líder isolado, sem dúvida, líder com folga, com certeza, mais de 2.500 carros à frente do HB20. Porém, para quem vinha com uma tradição de vender mais do que o dobro do segundo e mais do que a soma entre o segundo e o terceiro, no mês de abril já não conseguiu vender mais que o dobro do HB20 e nesse levantamento o Onix não vende nem uma coisa nem outra. O HB20 multiplicado por dois daria aí suas 9.500 unidades, somado com o K daria 8.700 e alguma coisa. Então, o Onix continua folgado, mas quanto mais se aproxima o lançamento efetivo da nova geração traz essa dificuldade é perfeitamente compreensível, acontece isso, mas já que a Chevrolet optou por colocar todos os ovos na mesma cesta, é preocupante. O HB20 vem muito bem, está muito sólido, fica a curiosidade do que a Hyundai vai fazer, se é uma reestinizaçãozinha um pouco maior, se vai afetar a precificação, se vem alguma coisa mais séria do que isso. isso é muito importante para o rumo que o carro vai levar. O Casinho nos últimos dias conseguiu retomar o terceiro lugar, o terceiro lugar estava com o Gol, o K por pouca diferença e também 58 carros apenas, ele retoma o seu lugar no pódio, mas tem essa posição ameaçada ainda até o fim do mês e o Gol muito bem, 3.894, Gol nesse contexto do mercado sem dúvida é um dos grandes responsáveis por colocar, você pode atribuir o sucesso e a Volkswagen colocada aí na liderança entre as marcas por enquanto a três fatores importantes, Gol e Virtus apresentaram números ótimos na quinzena e claro o T-Cross que dessa vez aparece entre os 30 longe ainda daquilo que se imaginava que ele fosse capaz de vender mas com certeza colaborando bastante para a Volkswagen ter esse resultado no contexto geral esse resultado bastante importante mas já se levanta uma uma série de questionamentos no grupo da Volkswagen sobre o que fazer com o T-Cross porque sem dúvida diante de toda a expectativa que serocou o seu lançamento era para estar vendendo muito mais a gente vai falar sobre ele daqui a pouco fecha a nossa primeira página estradinha campeoníssima das comerciais leves 3.365 abre a segunda página o Prisma 2.892 seguido aí pelo Mobi da Fiat fechando a quinzena à frente do Quid o Mobi com 2.790 em placamentos a Toro com 2.728 o Quid 2.718 dado o atropelamento que a Renault faz no fechamento do mês e a possibilidade aí do Quid Outsider já ter algumas unidades vendidas esse mês algumas entregas para o consumidor a perspectiva dada a tradição se estivéssemos aí vendo os resultados do dia 30 de maio era perfeitamente de se esperar que o Quid pudesse passar Toro o Mobi o Prisma e até certo ponto em algumas situações até pudesse se intrometer nessa primeira página e vamos ver como será no fim do mês mas tudo ainda em aberto mas veja só que coisa interessante aquilo que eu falei no estudo de aprofundamento nesse exato momento o Quid está fora do top 5 do acumulado do ano porque o golzinho colocando aí suas quase 1.200 unidades à frente ele assume o gol a quarta posição no acumulado geral e o Prisma já começa o gol assume a quinta posição e o Prisma com esse nível de vendas fora do grupo do 5 pode como também já falamos daqui a alguns meses ter ameaça para ficar entre os 5 mais na soma de 2019 fecha a segunda página o Polo 2.587 e vamos para a página 3 ela começa com o Renegade que dessa vez está com uma colocação fora do grupo dos 10 mais ele junto do Compass então a Jeep vendeu seus quase 5 mil carros no Brasil Renegade 2.509 Compass 2.463 aí você tem alguns emplacamentos quase que avulsos da Wrangler é um carro que realmente até pelo preço e tudo mais ele marca presença lá no fim da fila quem realmente responde pela pela venda pela área comercial da marca são esses dois modelos aí o Argo mais uma vez numa situação mas você observa ele tem 2.432 não estão longe os carros da terceira página principalmente até o Corolla não estão longe dos carros da segunda a diferença por exemplo do Corolla que é o 14º lugar para o Polo é de cerca de 250 unidades é perfeitamente atingível então Renegade Compass e Argo podem perfeitamente se colocar na segunda página qualquer um deles ou alguns deles considerando também que historicamente o mob cai bastante a Toro às vezes também não sustenta posição nesse grupo aí e mesmo o Polo pode de novo ficar fora do top 10 então eu vejo aí Renegade Compass e Argo principalmente Renegade e Argo com grande condição de terminar maio ainda entre os 10 mais Corolla já falei 2339 naquele compasso de espera para a nova geração e o Virtus dessa vez veio bem veio em 15º 2036 bastante coisa e ele se coloca bem acima do que vinha conseguindo e é um dos responsáveis diretos pela assunção do primeiro lugar por parte da Vox continuando aí o 16º lugar pertence ao Cacedã não houve aquele estardalhaço aquela loucura do mês de abril mas ainda vendendo muito bem o Creta na 17ª posição 1983 então você vê 1983 para 2.509 já são aí 525 carros o Renegade cada vez mais consolidado como líder dos Crossovers no Brasil nesse momento Nissan Kicks em 18º 1848 mais uma vez os 60% de participação no portfólio da marca Honda HR-V 19º com 1731 vende muito pelo que é mas pesa o fato de ser um Honda e a 20ª colocação ficando com a Toyota Hilux 1635 então nós temos no grupo dos Crossovers barra SUVs Renegade em primeiro Compass em segundo o 1-2 que a Jeep vem fazendo o Creta em terceiro o Kicks em quarto o HR-V em quinto tá então são 5 deles entre os 20 mais vendidos do país no momento página 5 Toyota Yaris Yaris Hatch 1570 22º lugar Hyundai HB20 Sedan 1550 23º Fox dessa vez não veio bem o Fox 1497 seguido aí são 3 Volkswagen né Fox em 23º 27 carros a menos Cetão Voyage 1470 que veio melhor do que do que tem se colocado e na 25ª posição a Saverinho Saverinho começa a ter uma situação preocupante né porque ela tem perdido o terreno no segmento de uma forma absurda então você tem aí os 3 Volkswagen Fox Voyage e Savero fechando a nossa página 5 página 6 começa com a EcoSport então você lembra que eu falei olha só eu falei que o HR-V é o 5º colocado nessa relação aí mas se nós tirarmos o Compass que pertence a uma outra categoria o Honda HR-V é o 4º colocado dos Crossovers o 5º Crossover é EcoSport com 1402 e o 6º colocado apenas o 6º colocado entre os Crossovers o 7º se nós colocarmos o Jeep Compass eu acho justo nesse ranking você considerar o Compass porque embora não seja muito mas ele é um produto mais caro e é um produto de uma categoria um pouco acima então sem dúvida que a 28ª posição do T-Cross quase que fechando o levantamento e que nem apareceria se nós adotássemos a regra antiga de expor apenas os 25 carros mais vendidos do Brasil sem dúvida que por se tratar de um lançamento de uma marca com o peso a história a tradição a capilaridade que a Volkswagen tem no Brasil os resultados do T-Cross tem sido muito abaixo daquilo que a marca esperava e exatamente por conta disso já se começa a criar inúmeras teorias você sabe como funciona já começa a se criar inúmeras teorias a respeito do que vai acontecer com o T-Cross em termos de precificação de posicionamento de versões que serão apresentadas para o consumidor é sempre uma incógnita um carro que de uma marca dessa você vê por exemplo que o Fiat Cronos por exemplo é um carro que ele nem aparece no levantamento é outro que inspira sim uma preocupação pessoal da Fiat deve estar preocupadíssimo só que o Cronos ele é o que? ele é um sedã compacto e realmente não caiu no gosto do público como se imaginava como a própria precificação da Fiat sugeria que o carro pudesse se colocar não aconteceu mas de qualquer maneira o T-Cross é um crossover é um carro da categoria que tem bombado que tem feito outras categorias históricas do mercado nacional então você tem o hatch médio no Brasil é praticamente uma categoria em extinção as Wagon são uma categoria por bem dizer extinta no Brasil já não existem mais e mesmo os sedãs médios têm sido grandes vítimas desse sucesso dos crossovers e mesmo assim com todo o apelo toda a conversa que o cerocou o T-Cross não tem correspondido às expectativas nós falamos sobre isso no fechamento do mês de abril eu alerto sempre para ter uma visão mais ampla e mais consolidada nós precisamos de um recorte de pelo menos três meses coisa que o T-Cross ainda não tem mas não adianta negar o fato de que os resultados estão abaixo a Volkswagen sabe disso seus distribuidores sabem disso inclusive você pega a média não chega a três carros emplacados por concessionário a Volkswagen tem quase 500 concessionários no Brasil 470 coisa que valha quer dizer a média é de 2,5 por concessionário é uma média muito baixa apenas para que vocês tenham uma ideia quando você considera o Fit por exemplo e suas 1.083 unidades a Honda tem uma rede autorizada no Brasil de 205 concessionárias a Honda emplacou 5 Fit por concessionária no intervalo de 10 dias ou seja dia sim dia não todo concessionário Honda emplacou um Fit é um carro discretíssimo hoje no mercado sem nenhum apelo extraordinário a Volkswagen ainda tentando se beneficiar do apelo da novidade do T-Cross conseguiu no intervalo de 10 dias uma média de 2,5 quer dizer a cada 4 dias um concessionário Volkswagen emplacou um T-Cross é muito pouca coisa e isso vai certamente ter impactos aí mais adiante meus amigos este foi o levantamento da primeira quinzena do mês de maio eu espero eu espero que vocês tenham gostado tenham compreendido tudo que tem acontecido tudo que a gente acredita que vai acontecer a MJG Consultoria a partir do dia 6 de junho começa uma nova fase então nós vamos ter o levantamento de maio a totalização do mês de maio ainda com as regras atuais né o levantamento o próximo levantamento de quinzena lá no dia 16 17 de junho ele já vai acontecer na 9MJG e aí nós podemos ter algumas surpresas para vocês fica aí na descrição do vídeo o convite para quem ainda não é assinante para fazer a sua assinatura nós teremos com a 9MJG um mínimo um mínimo a semana que nós tivermos menos conteúdo nós vamos ter três horas de conteúdo inteligente crítico técnico qualificado para você saber o que é o mercado brasileiro então nós temos as nossas as nossas novidades programas repletos de informação que eu tenho certeza que vocês vão gostar então você que ainda não fez a sua assinatura não perca mais tempo venha fazer parte da família MJG receber a totalidade dos nossos conteúdos participar dos nossos grupos via WhatsApp participar das lives da MJG que são uma oportunidade extraordinária de trocarmos conhecimento venha nos ajudar a fazer o mercado brasileiro um lugar mais agradável onde nós possamos comprar carros melhores manter carros com mais tranquilidade termos profissionais mais qualificados porque este é o meu trabalho este é o meu objetivo é para isso que eu vim para o mercado brasileiro de carros já há algum tempo fico feliz daquilo que a gente já conseguiu mas sei que temos muita coisa para fazer e vamos fazer então fiquem todos bem a gente se vê na próxima um grande abraço em todos e até lá a gente se vê na próxima a gente se vê na próxima